Oi, eu sou a Bianca, tô aqui pra agradecer o pessoal da Frame Films pelo trabalho maravilhoso, a gente tá aqui em quatro aulas já ao vivo aqui de lançamento, todas impecáveis, a gente não teve um probleminha de áudio, um probleminha de vídeo, de internet caindo, e a gente já lança dois anos, então eram problemas frequentes que a gente tinha aí em outros lançamentos, que sempre dava um BOzinho ali no caminho, né? Mas foram todas as aulas perfeitas, todas as aulas impecáveis, todo mundo elogiando, a qualidade, a galera aqui da equipe, os editores, produtores, foi tudo muito incrível, e além disso a gente já fez todo o processo antes do lançamento, então a gente teve um evento ao vivo que também foi incrível, fizemos vídeo pra página de vendas. Depois que a gente começou a fazer essa semana de lançamento, com certeza isso impactou muito na conversão de alunos, porque a gente nunca teve uma qualidade assim, que parece qualidade realmente de cinema. Então a gente ter feito toda essa produção, toda essa iluminação, esse cenário, com certeza ajudou muito a gente a trazer mais pessoas, a segurar essas pessoas na live, então a retenção foi muito maior desde o primeiro dia até o último dia, e foi tudo maravilhoso. Então super recomendo, tá assim, impecável o trabalho deles, e agora eu não abandono mais também. Obrigada. 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 Obrigada.